Glórias, glórias, sejam dadas a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, oh glórias, 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 deixa eu aparecer ali, aleluias, amém. Passeja com todos, amados, meu nome é Silvanir e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes, amados. Passeja com todos da parte de Deus Criador, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Nós estamos aqui para buscar a presença do único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode mudar as nossas vidas. Ele mudou a vida de Samaria em menos de 24 horas. E é nessa palavra que nós temos nos apoiado, que Ele vai mudar a vida de pessoas em menos de 24 horas. Mudou a minha, muitas e muitas vezes que eu clamei, então não tem outro. É o único que pode fazer isso. Livrar, salvar, curar, libertar. É o único. É Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tem um documento provando o que Ele vai fazer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito nesse documento. Ele escreveu que, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, Ele faz promessas para que nós, incentivando nós a buscá-lo, a clamá-lo e a invocá-lo. Então, nós estamos aqui para buscá-lo, para invocá-lo em nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos, nós vamos fazer isso agora. É momento de oração, amados. Vamos falar com Deus para que Ele venha atender o nosso clamor. Vamos ler a palavra de Deus lá no Salmo 2, 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Eu gosto de lembrar sobre aquele irmão nosso que ele precisava atravessar o deserto. E ele tinha uma doença de pele. E o sol estava escaldante. E ele leu essa palavra. O sol não te molestará de dia. E confiante nessa palavra, ele atravessou o deserto e nada aconteceu. Glórias a palavra de Deus abençoada. E glorificamos o nome do Senhor pela sua palavra. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele está prometendo. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amados, é a palavra de Deus. Nós confiamos nessa palavra. E por isso nós vamos invocá-lo, o nome dele agora, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado Senhor, seja para sempre, sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, papai, nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Aleluias! Oh, glórias! Proclamamos, Senhor, a tua palavra e nos colocamos diante da tua presença em nome de Jesus. Diante do teu alto e sublime trono de graça, através dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Nesse momento de oração, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. E porque a tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, perdoa, Senhor. Purifica-nos de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer injustiça. A tua palavra diz, meu Pai, que se nós não confessarmos os nossos pecados e não os deixá-lo, não os abandoná-lo, nós não vamos prosperar e nós precisamos. Nós queremos prosperar. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a abandonar, confessar os nossos pecados, para que nós venhamos a prosperar. Não é justo que o Filho do Diabo prospere e nós que invocamos o teu nome. Não. Nós precisamos comer o melhor dessa terra, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a andarmos na tua presença e ser perfeito. E que nós venhamos ser uma bênção na tua presença, Papai. Abre as portas que estão fechadas, senhores, me usa as fechaduras que estão trancadas. Ensina-nos a andarmos nos teus santos e retos caminhos. Se algo está impedindo de nós prosperarmos, meu Deus, em nome de Jesus, te pedimos, vai limpando, vai lavando com teu sangue precioso. Pois somos teus servos, estamos diante da tua presença, invocando o teu santo e bendito nome. A tua palavra que nos garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós estamos aqui invocando o teu nome. Entra com a tua providência, Senhor, em nome de Jesus, salva-nos, liberta-nos. Todos aqueles que estão invocando o teu nome junto comigo, Senhor, possam ver o teu poder se manifestar. Somos gratos pelo privilégio que temos de poder invocar o teu nome, o teu santo e poderoso nome, meu Deus. O nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, e poder proclamar tua palavra aos confins da terra. Reveste-nos, Senhor, com o teu poder, porque sem o teu poder nós não conseguimos fazer isso. Nós nos firmamos na palavra que o Senhor disse, aqueles que estavam em Pentecoste, ficar aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós precisamos ser revestidos do teu poder, para que nós possamos pregar não só aqui, mas também em Jerusalém e até os confins da terra. Meu Deus e meu Pai, ensina-nos. Nós sabemos que o Senhor Jesus e o Espírito Santo que nos permite estarmos nessa terra, nesse mundo, esse privilégio de lutarmos e vencermos. Obrigado, Senhor, pelas cartas que foram escritas ao nosso favor, ao nosso respeito, para que nós possamos lutar e vencer, e arrancar os despojos dos nossos inimigos. Obrigado por essas cartas, meu Deus, e nos ensina a usufruirmos delas, em nome do Senhor Jesus. E nesses dias, os inimigos têm prevalecido, ajuda-nos a nos levantarmos contra eles, a usarmos as armas das nossas milícias. Ajuda-nos, se houver algo errado, ajuda-nos a consertar, Senhor, a nos limpar, nos lavar, porque a tua palavra e o teu nome são os mais poderosos do universo, o nome de Jesus. E a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é a mais poderosa que uma espada de dois gumes. Neles não tem erro, mas se o erro estiver em nós, Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a consertar, ajuda-nos a andarmos em santidade. A tua palavra diz, ser de santo, porque eu sou santo. Nós temos nos unidos a nossa fé, cada um daqueles que invocam o teu nome nesse momento. Quando nós unimos a nossa fé com a fé do teu povo, em oração, nas madrugadas, buscando a tua presença, nós precisamos da tua resposta, da resposta da tua palavra, do teu poder sobre a vida do teu povo, salva, cura, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. Nós precisamos do Senhor, meu Deus, porque a tua palavra diz que sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Então, em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, Senhor. Cumpre nas nossas vidas a tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, para que nós possamos fazer a tua obra de forma com ordem e decência. Confirma a tua presença, ouve as nossas orações, atende, Senhor, os nossos clamores, as nossas orações hoje. Agora nós te pedimos, Senhor, abençoa o desempregado, meu Deus, que está precisando abrir uma porta de um emprego para manter a sua família, Senhor. Meu Deus e meu Pai, dá sabedoria, dá entendimento para que nós venhamos conseguir montar uma fonte de renda. Dá uma fonte de renda ao teu povo, Senhor, que o teu povo venha a ser um povo próspero, um povo abençoado. Abre as portas que estão fechadas na vida do teu povo, daqueles que clamam, daquele que invoca. Em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria, dá conhecimento em alguma área de trabalho, em alguma área de fazer, meu Deus, ensina. Ó Senhor, que o teu povo seja um povo que vai mudar essa pátria, esse país, este mundo. Nós precisamos do Senhor, da tua sabedoria, do teu conhecimento, do teu espírito sobre as nossas vidas. Nós precisamos estarmos ligados com o Senhor para mudar esse mundo, porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode mudar vidas, pessoas, transformar, renovar. Vem com teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai, que nós possamos nos arrepender, nos transformar, Senhor, mudar o nosso caminho, nos converter realmente na tua presença. Abençoa aquele que está no leito de enfermidade, Senhor, que precisa da cura, Senhor. Ó meu Deus, que ele possa proclamar com seus lábios. Eu já experimentei a cura, eu já experimentei a saúde, eu já experimentei a enfermidade, eu já experimentei a doença e eu quero a cura, eu quero a saúde. Que ele possa buscar realmente pelo Senhor Jesus dentro de sua vida. Que ele venha limpar, tirar qualquer coisa que está atrapalhando na sua vida, meu Deus. Que ele possa fazer a oração da fé e a oração da fé salvará o enfermo. Precisa ser feito isso, Senhor, para que haja uma cura duradoura, uma cura que fique, meu Deus. Então, que nós possamos não só ter a cura da enfermidade no corpo, mas da enfermidade espiritual. Que nós possamos buscar ter um relacionamento contigo. Nós precisamos da tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Visita o caído, levanta do pó o necessitado, o desvalido. Levanta, Senhor, da sabedoria, da entendimento. Ensina o Senhor a buscar mais a tua presença. Se afastar dos caminhos do mal. Porque se ele está caído, alguma coisa o derrubou. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a ti. Confirma a tua palavra. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então, penetra nessas vidas daquele que está caído, necessitado, em nome do Senhor Jesus. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus vai passando de vida em vida, de pessoa em pessoa, Senhor. Transforma a vida, liberta pessoas. Ensina-os a invocar o teu nome, o nome mais poderoso do universo, que é o nome de Jesus. Ajuda-os a ouvir a tua palavra, Senhor, que é mais poderosa que uma espada de dois gumes. Que a tua palavra vai limpando, vai lavando a vida de cada um daqueles que estão na dependência do inferno, meu Deus. A tua palavra diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é a tua palavra que limpa, é a tua palavra que purifica. Então, que a tua palavra penetre, que a tua palavra, Senhor, entre nos corações. Salve a Senhor nesta madrugada. Cura, liberta, ensina, transforma. Ó poderoso de Israel, aquele que está depressivo, que o Senhor possa entrar com providência. Tira essa depressão, esse espírito que está provocando a depressão, Senhor. Em nome de Jesus, que ele possa buscar a tua presença, conhecer o teu nome. E que ele possa, Senhor, essa pessoa venha ser liberta, transformada em nome do Senhor Jesus. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós estamos concordando com cada pessoa, com cada necessidade que venha sair da vida de cada um deles. Nós estamos ligando a vitória deles aqui na terra, para que seja ligado no céu. Nós estamos desligando a força do mal. Todo o mal que estiver atuando na vida dessas pessoas seja desligado, para que seja desligado no céu. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te buscamos conforme a tua palavra nos pede. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, salva nessa madrugada, cura, liberta. A tua palavra diz que invoca-me no dia da tua angústia. Hoje, agora, é o dia da angústia de cada um de nós. Por isso, nós estamos diante da tua presença. Entra com providência na vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, conforme a tua palavra, nós estamos fazendo como o Senhor fez. Reuniu aquele dia, no dia de Pentecoste, aquela multidão. E o Senhor disse para eles, Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós te pedimos, reveste-nos com o poder do teu Espírito Santo, para que nós vamos pregar a tua palavra, não só aqui em Jerusalém, mas em Samaria e até os confins da terra. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos uma proteção especial por cada pessoa que ora comigo nessa madrugada, Senhor. Visita cada um deles, o enfermo, o necessitado, o desvalido, aquele que está desempregado. Visita, Senhor, o pai de família que precisa manter a sua casa. Meu Deus, ó poderoso de Israel, dá uma fonte de renda, dá um trabalho, Senhor, para que ele venha se honrar com os seus compromissos, saudar as suas dívidas. Meu Deus, ó pai, nós te pedimos por aquele que tem um processo, uma justiça. Visita o ministro, o juízo, o desembargador, aquele que está responsável por aquele processo, Senhor. Senhor, envia um anjo com uma espada flamejante para que esse anjo corte aquilo que está impedindo dessa pessoa receber esse processo, meu Deus. Em nome de Jesus, nós sabemos que nós moramos num país injusto, um país onde as pessoas roubam, onde as pessoas ludibriam, onde as pessoas fazem coisas para prejudicar o pobre, e o oprimir o trabalhador. Senhor, faz justiça na vida daqueles que estão sendo oprimidos, daqueles que estão sendo injustiçados. Entra com providência, meu Deus. Visita com teu Espírito Santo a vida deles. Conforta os corações, mas não só conforta, meu Deus. Penetra com teu poder, com teu Espírito. Envia um anjo aonde estiver alguma coisa bloqueada, desbloqueia, aonde estiver alguma coisa impedindo, desimpede, meu Deus, da sabedoria, da vitória ao teu povo, que o teu povo possa conquistar, meu Deus. Que o teu povo possa dominar todos aqueles que invocam o teu nome, possam obter resposta na tua palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos da tua presença, da manifestação do teu poder nas nossas vidas, meu Pai. Cada pessoa que ora comigo nesse momento penetra com teu poder, passa de vida em vida, de pessoa em pessoa que ora comigo nesse momento, que vai orar no decorrer do dia também, Senhor. Aquelas pessoas que forem acessar esse vídeo, que elas venham ser abençoadas, ouvidas e atendidas por ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. É aquelas pessoas, Senhor, que precisam, que necessitam de uma libertação, de uma resposta ao Pai. Entra com providência, meu Deus. Dá a resposta necessária a cada um deles. O Senhor conhece cada pessoa. O Senhor conhece cada sentimento. O Senhor conhece cada necessidade, meu Deus. Então, vai passando de vida em vida, de pessoa em pessoa, transformando, libertando, salvando, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Visita a parentela de cada uma delas, todas que levam o nome e o sangue dessas pessoas. Sejam guardados, protegidos, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu neto, pelo meu genro, Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles. E eu te peço, continua, Senhor, guardando, livrando, protegendo, acampa os teus anjos ao redor da minha casa, meu Pai. Em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Pedimos a ti pelos teus anjos, acampa os teus anjos ao redor de cada pessoa que ora conosco nesse momento. Ah, Senhor, te pedimos a ti, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um deles, para que eles os guardem e livra-os de todo o mal, pois precisamos. Coloca-nos invisíveis aos olhos do maligno, que o mal não nos toque, não nos veja, não nos perturbe. Dá ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. É a tua palavra que nos garante que o Senhor daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Por isso, invocamos o teu nome e pedimos a ti, Papai, em nome do Senhor Jesus. Cuida, protege, livra, limpa, lava em nome de Jesus, para que nós pensamos estar diante da tua presença em santidade de vida, Senhor. Que nós possamos buscar mais fazer a tua vontade. Visita o enfermo, cura essa enfermidade. Visita o desempregado, dá um emprego. Visita o desvalido, o necessitado. Dá uma fonte de renda. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, aquele que busca por cura, da cura, da libertação, da saúde, meu Deus. E se houver alguma coisa que impede eles, meu Pai, de conquistar aquilo que eles precisam, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai passando de vida em vida, de pessoa em pessoa. E se houver alguma coisa que os impeça, a oração da fé salvará o enfermo. É a tua palavra que nos garante isso. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, confirma a tua palavra, Senhor. Ao desempregado, dá um emprego. Aquele que está necessitado, dá, Senhor, a necessidade dEle. Aquele que está com fome, dá o pão que o Senhor prometeu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje com abundância e perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ó Senhor, aquele que tem um processo na justiça, libera, toca no juiz, no desembargador, no ministro, envia um anjo com aquela espada flamejante que eu pedi para o Senhor. Meu Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus, o depressivo, aquele que está com a doença, que quer se matar, tirar sua própria vida. Nós sabemos que é uma doença espiritual, que tem um espírito mal aí. Nós determinamos, nós exigimos a saída desse espírito que produz a depressão, aquele espírito que produz todo o mal na vida dessa pessoa, vai sair agora em nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. O pecado, ele jaz a porta. Convém a nós dominarmos. Ó Senhor, ajuda-nos. A vontade, às vezes, de matar o nosso irmão, ela vem, mas convém a nós dominarmos. Ensina-nos a dominarmos e não sermos dominados pelo pecado. O pecado jaz a porta, como o Senhor disse a Caim. Compete a nós dominarmos, que nós possamos dominar e não sermos dominados, como dominou a Caim, e ele caiu no pecado. Eu estou falando assim, Senhor, para que as pessoas venham a entender a Tua Palavra e o modo operante da Tua Palavra, para que eles vejam, eles vão ver o pecado vir à porta deles, mas eles podem dominar aquele pecado e rejeitá-lo e não fazer e não cometê-lo. Nós precisamos entender para fazer a Tua Palavra. Eu tenho dito aqui, Senhor, nós precisamos entender a dinâmica, o conhecer, Senhor, fazer a Tua obra, para que o Teu nome não venha a ser envergonhado e a Tua Palavra, ela seja manejada de forma que venha a cortar tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo. Ensina-nos a buscarmos a Tua presença, ensina-nos a manejarmos a Tua Palavra, que é uma espada de dois gumes, guarda e esconde cada um dos Teus servos, cada uma das pessoas que invocam o Teu nome, torna-nos invisíveis aos olhos do malírio, Senhor. Eu volto a repetir, porque eu estou sentindo, meu Senhor, neste momento que tem pessoas que estão precisando da Tua proteção, o diabo tem se levantado na vida dessas pessoas, eu tenho visto aqui, pelos olhos espirituais, eu tenho sentido, e eu tenho visto que eles precisam da Tua proteção. Envia um anjo, Senhor, a cada vida de cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos para que eles os guardem, os livre de todo o mal. não permitas que nenhum mal sobrevenha a casa de nenhum deles, praga nenhuma, chegue até a tenda deles, meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam concordar comigo nesse momento, e assim, a Tua Palavra opere na vida deles nesse momento, que nenhum dardo inflamado do diabo toque neles, nem na vida deles, nem na família, em nada que lhes pertence, meu Deus, eu Te peço, faz o mesmo pra minha vida, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum dardo inflamado do diabo me toque, nem na minha casa, nem na minha família, nem nos meus negócios, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, nenhum mal nos suceda, praga nenhuma, chega até a nossa tenda, e que toda arma forjada contra nós, não prospere, nós proclamamos a Tua Palavra, porque nós queremos que mil caiam ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não sejamos atingidos, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua Palavra nos garante isso, e nós queremos ver a Tua Palavra se confirmando nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ver a Tua salvação, porque a Tua Palavra diz, que só com os nossos olhos nós olharemos, e veremos a recompensa do ímpio, é a Tua Palavra que nos garante isso, por isso nós invocamos o Teu nome, e pedimos aqui a Ti, Senhor, penetra com o Teu poder nos nossos olhos, para que nós possamos ver, tira a escama que está na frente, limpa, lava, purifica, para que nós possamos ver a Tua salvação, e dar a Ti toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, e Te agradecer, pela Tua salvação, ajuda-nos a ver a Tua salvação, ensina-nos a reconhecer o Teu poder, se manifestando nas nossas vidas, eu quero, eu vou ver, Senhor, a Tua salvação, que os Teus anjos acampem, e que nós possamos ver eles acampando, sentir a presença deles, ao redor de nós, porque ao de redor está o diabo e os Seus anjos, procurando nos tragar, eles estão a um nosso berredor, como o leão, procurando nos tragar, então nós Te pedimos pelos Teus anjos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou, na nossa vida de bom, vai se cumprir, nós Te pedimos a Ti, Senhor, ensina-nos a tomar posse, de tudo aquilo que o Senhor prometeu, nas nossas vidas, na minha casa, na minha família, nos nossos negócios, ensina-nos, Senhor, a buscarmos, e a conquistarmos, tudo aquilo de bom, que o Senhor tem preparado para nós, que nós venhamos ser um povo, abençoados por Ti, que as bênçãos que o Senhor prometeu, os dons que o Senhor separou para nós, que nós possamos tomar posse, em nome de Jesus, usarmos nas lutas, que nós estamos travando no dia a dia, meu Pai, meu Deus e meu Rei, para alcançarmos a vitória, nós precisamos destas armas espirituais, ajuda-nos, Senhor, a manejá-las, ensina-nos a vencermos as nossas guerras, ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor vai restituir nas nossas vidas, os anos consumidos pela lacusta, pelo pulgão, e pelo grande exército que foi enviado contra nós, nos ajuda, Senhor, a vermos de volta, esses anos consumidos, ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que é do Senhor, que é a libertação desses exércitos que foi enviado contra nós, ensina-nos a entendermos aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, o Senhor disse que nós teremos vida e vida com abundância, ensina-nos a administrarmos esta vida com abundância, a vida com abundância que o Senhor prometeu para nós, ensina-nos a adquirirmos, ensina-nos a administrarmos, bendita será nossa casa, benditos serão os nossos filhos, e o Senhor disse que engrandeceria o nosso nome, as mesmas bênçãos de Abraão, nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão, através do Senhor Jesus, ensina-nos, ó Pai, a nos afastarmos da nossa parentela, sairmos da nossa casa, separarmos a tua palavra de ser de santo, porque o vosso Deus é santo, e santidade é separação, ensina-nos a fazermos como Abraão fez, para que nós venhamos ser santos na tua presença, Papai, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu reconheço que os meus antepassados deixaram legados de bênção para a minha vida, mas também reconheço que pela ignorância deles, de não reconhecer o Senhor como Deus criador, único Senhor, único Deus verdadeiro, nem o teu Filho amado como Senhor e Salvador das nossas vidas, nem obedecer a tua palavra, que por ignorância eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, deixaram um legado de maldição para a minha vida e para os meus descendentes, mas nessa hora, tendo a minha vida na tua presença, invocado o teu nome, reconhecido os meus pecados, me arrependido, lavado e remido a minha vida no teu sangue, é, Senhor, como o Filho do Senhor, eu abro a minha boca nesse momento, para renunciar às heranças malditas e malignas, cada um de nós que estamos agora nesse momento, nós renunciamos, nós abrimos a boca para renunciar às heranças malditas e malignas, que houver nas nossas vidas, para nos limparmos diante da tua presença, papai querido e Deus amado, para nos limparmos dessa herança maligna, maldita que deles recebemos, e desbloquear tudo aquilo que está bloqueado, em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que tudo que nós recebemos de bom do Senhor, nós não perdemos, fica bloqueado, e nesse momento, em nome de Jesus, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ensinamos a desbloquearmos, ensinamos a usarmos esses gatilhos mentais, esses sentimentos nas guerras, nas lutas e vencermos, é dom, é presente do Senhor para as nossas vidas, ensina-nos, ó Pai, e o Senhor vai nos tornar mais alvo do que a neve, Senhor, torna-nos mais alvo do que a neve, desbloqueia tudo aquilo que está bloqueado, meu Deus, é presente, é dom do Senhor, eu me atrevo a pedir para o Senhor, meu Deus, nos dá aquele poder que nós tínhamos contigo, aí na glória, ensina-nos a usarmos esses poderes, nas nossas lutas, nas nossas guerras, que nós possamos ser soldados diferenciados, nos papai, eu sei que nós tínhamos um poder separado, aí na Tua glória, ajuda-nos, Senhor, a vencermos as nossas lutas, as nossas guerras aqui na terra, nós temos sido vencidos, nós temos sido humilhados, e não tem havido essa diferença, ajuda-nos, Senhor, a provocarmos essa diferença, ensina-me, Senhor, dá-nos condições de voltarmos a usar as mesmas armas que nós tínhamos aí contigo, para que nós possamos ser um povo diferenciado, eu sei que essas armas estão bloqueadas, eu sei que esses poderes estão contigo aí no céu, nos ajuda, Senhor, a alcançá-los, ajuda-nos a buscarmos no Teu trono de graça, reveste-nos com o Teu poder, com a Tua sabedoria, nos dá conhecimento, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu sei que eu não estou errado, eu sei que os meus pensamentos, eles condizem com a Tua palavra, meu Deus, eu sei que tem gatilhos mentais que podem ser acionados, eu sei que tem sentimentos que nós possamos usar para desbloquear nossos dons, nossos presentes, e usá-los nas nossas guerras, ajuda-nos, Espírito Santo, ensina-nos a vencermos essas guerras, nos dá estratégia, nos ensina a usarmos as estratégias da Tua palavra, para nos defendermos dos dardos inflamados, nós possamos nos livrarmos de todo o mal, confessando os nossos pecados, confiadamente no Teu Espírito Santo, que intercede por nós, junto a Ti, nós sabemos que as nossas orações chegam até o Teu trono de graça, através dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, nós Te agradecemos por isso, meu Deus e meu Pai, por esse privilégio que temos, de poder invocar o Teu nome, porque a partir do sacrifício do Cordeiro, do Senhor Jesus na Cruz do Calvário, eu me achego diante do Senhor com um perfeito sacrifício, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é todo poderoso, porque nós não temos, não tínhamos condições, de prepararmos diante de Ti, um perfeito sacrifício, o Senhor disse, ninguém, ninguém, se achegue diante de mim, de mãos vazias, foi o que o Senhor disse, o Senhor é rei, o Senhor é monarca, que a Tua Palavra, ela não pode voltar vazia, ela não pode ser desfeita, não pode ser revogada, o Senhor falou, tem que acontecer, então o Senhor preparou um perfeito sacrifício, para que cada ser humano que está na terra, toda a humanidade que está no mundo, quando se levanta e diz, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nos achegando diante do Senhor com um perfeito sacrifício, obrigado por esse privilégio, por esse presente, de nós podermos nos achegarmos diante da Tua presença, o Senhor ajudou-nos a confirmarmos a Tua Palavra, a usarmos a Tua Palavra, a fazermos a Tua Palavra, se manifestar nas nossas vidas, porque a partir do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, eu me achego diante do Senhor com um perfeito sacrifício, e não me achego diante de Ti de mãos vazias, não, não, obrigado meu Senhor, obrigado meu Deus, obrigado meu Rei, porque o Senhor preparou para cada um de nós, a condição de chegarmos diante de Ti, até o Teu trono de graça, até a Tua soberania, porque o Senhor é soberano, o Senhor nos preparou um perfeito sacrifício, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, em nome do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus se tornou maldito no meu lugar, obrigado Senhor, eu Te agradeço, eu posso me achogar diante da Tua presença, trocando as minhas maldições por bênçãos, por isso sou grato, ó Senhor, Te adoro, Te exalto, bendigo o Teu santo nome, assim como um dia levei os meus pecados, e troquei por perdão, levei as minhas doenças e enfermidades, e troquei por cura, por saúde, porque o Senhor verdadeiramente, levou sobre si, todas as minhas dores e enfermidades, carregou sobre si, e pelas suas pisaduras, pisaduras, papai querido, eu fui sarado, em nome de Jesus, obrigado meu Deus, levei as minhas trevas e troquei por luz, ó Senhor, levei as minhas maldições, troquei por salvação, o Senhor nos deu o privilégio, obrigado por esse privilégio, de experimentar, comparar, e escolher e decidir, entre a vida e a bênção, a morte e a maldição, e o Senhor nos deu um conselho ainda, escolhe, pois a vida, para que vivas, tu e a tua casa, e nós escolhemos a vida, obrigado Senhor, por esse conselho maravilhoso, nós estamos com a vida dentro de nós, invocando o teu nome, buscando a tua presença, eu abro a minha boca, para confessar os pecados, dos meus antepassados, renunciar as heranças, malignas e malditas, e romper com elas, tomando para mim, a herança da cruz, em nome do Senhor Jesus, pelo poder, que há no nome, do Senhor Jesus, o Senhor nos colocou, na terra, no mundo, para dominar, reinar, governar, controlar, o pecado, ele vai vir, jaz a porta, mas nós, convém dominar, reinar, governar, controlar, não sermos escravos, do pecado, como foi Caim, que caiu, e matou o seu irmão, e nós sabemos, que o pecado vai vir, vai tentar, contra as nossas vidas, mas a nós, convém, dominá-lo, nos ajuda, Senhor, com teu Espírito Santo, ensina-nos, a dominar, e não sermos, dominado, pelo pecado, em nome, do Senhor Jesus, ó poderoso de Israel, que o teu povo, seja um povo santo, um povo separado, um povo próspero, um povo que tenha buscado, a tua presença, e que todos possam ver, com os olhos nu, a tua salvação, na vida do teu povo, Senhor, assim como as pessoas, veem a nação de Israel, uma nação santa, nós possamos ser, separados também, que nós possamos, ser diferenciados, no meio das pessoas, não, por roupa, ou por, modo de, se vestir, de se cortar, não, não, cortar o cabelo, não, não, mas, nós venhamos ser, diferenciados, a olho nu, que eles vejam, e eles, conheçam, a nossa diferença, que, seja, a diferença notória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos domínio, sobre tudo aquilo que nós, que vier às nossas mãos, que eles dominem, sobre os teixos do mar, aves do céu, e tudo que se move, conforme a tua palavra, ensina-nos, a exercermos, o domínio, o reino, o governo, o controle, nós estamos exercendo, o nosso domínio, em nome do Senhor Jesus, que há, pelo poder, que há no nome, do Senhor Jesus, Pai nosso, que estás nos céus, num alto, e sublime trono, em nome do Senhor Jesus, eu reconheço, que os pecados, de roubo, de vício, de promiscuidade, ocultismo, idolatria, derramamento, de sangue, praticados por mim, por meus antepassados, praticados pelos meus, antepassados, principalmente, né, eu me lembro, da minha avó, das minhas tias, minha mãe, fazendo isso, trabalhos de ocultismo, idolatria, eu vi, eu me lembro disso, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, proíbe essas práticas, e Abraão, sabia disso, o Senhor, alertou, Abraão, pra que ele saísse da sua terra, da sua parentela, separação, santidade, nós precisamos disso, e os meus parentes praticaram, as mesmas coisas, que o Pai de Abraão praticou, por isso, eu me afastei, eu fiquei separado, santidade ao Senhor, e o Senhor, me guardou, me livrou, me protegeu, mas, eu venho a ti nesse momento, porque eu sei que pode ter, alguma maldição hereditária, proferida e mandada, negócios ilícitos, apropriação indébita, fraudes, causado prejuízo, a terceiros, exando pessoas, eu reconheço, que por causa desses pecados, deixaram um legado de perdas, na minha vida, e nas áreas financeiras, aonde não prospero, ó Senhor, onde houver um prejuízo, que aconteceu, por causa desses demônios, nós estamos confessando agora, em nome de Jesus, o pecado dos meus, e os pecados deles, e eu prometo, pro Senhor, que eu vou abandoná-los, em nome do Senhor Jesus, deixando, confessando, os pecados deles, e enunciando, as heranças malditas, e malignas, eu ordeno, que esses espíritos, roubadores, que vieram para minha vida, por causa dessas heranças, saiam agora, em nome de Jesus, eu não aceito, na minha vida, na minha casa, na minha família, e cada um, daqueles, que estão concordando, comigo agora, vai sair da vida deles, em nome de Jesus, eu determino, o fim, de toda obra do mal, maldição hereditária, proferida, e mandada, toda a força do inferno, tem que ser, desfeita agora, nós exigimos, a saída do mal, por causa dessas heranças, malditas e malignas, tem que sair, em nome de Jesus, tudo aquilo, que foi provocado, por causa dessas heranças, vai ter que sair, seja quebrado, neutralizado, em nome de Jesus, eu não aceito, mais na minha vida, pelo poder, que há no nome, do Senhor Jesus, eu dou ordem, eu determino, eu decreto, o fim, dessas, e qualquer maldição, hereditária, proferida, e mandada, em nome, do Senhor Jesus, pelo poder, que há no nome, do Senhor Jesus, eu as proíbo, de agirem, a minha vida, na minha casa, e na minha família, em nome, do Senhor Jesus, pelo poder, que há no nome, do Senhor Jesus, eu quebro, essas maldições, eu desfaço, eu determino, o fim, a tua palavra, diz tudo o que pedirdes, ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai, seja glorificado, no Filho, e a palavra, que pedirdes, ela é traduzida, por exigirdes, determinar, e nós exigimos, nós determinamos, que essas maldições, deixem a nossas vidas, em nome de Jesus, nós decretamos, que elas, nunca mais, vão nos prejudicar, nunca mais, em nome de Jesus, pelo poder, que há no nome, do Senhor Jesus, ó poderoso de Israel, envia os teus anjos, para quebrar, e neutralizar, toda a força, do mal, que tem se levantado, sobre as nossas vidas, em nome, do Senhor Jesus, pelo poder, que há no nome, de Jesus Cristo, ó Pai, nesse momento, quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, pelo poder, que há no nome, do Senhor Jesus, Espírito Santo, faz morada, dentro, das nossas vidas, dentro das nossas vidas, se conosco, Espírito Santo, de Deus, que a tua palavra, ache, guarida, nas nossas vidas, entra dentro, de nós, ó Senhor Jesus, habita, fica conosco, porque esses espíritos, que saíram, são astutos, e eles vão tentar voltar, eu sei, que eles vão tentar voltar, e se eles voltarem, se eles conseguirem, entrarem, eles vão trazer consigo, sete espíritos, piores ainda, e assim, sete, mais sete, e assim, até que muitas vezes, muitos se tornam, como um endemoniado, de cada arena, como uma legião, dentro deles, por isso, nós te pedimos, faz morada, dentro das nossas vidas, muitas pessoas, tem se libertado, tem buscado, a tua presença, e não tem, depois de liberto, recebido bênçãos, eles se esquecem, e esses espíritos, voltam, com sete espíritos, piores, e eles se tornam, sete, vezes, piores, muitas vezes, eles se tornam, comedores de lixo, na rua, às vezes, mendigo, outros, vão para a cadeia, e não sabem, nem porque estão lá, cometem crimes, sem saber, porque, cometeram seus crimes, mas são heranças, espirituais, e nós, precisamos, alertar, aqueles que oraram, conosco, a não deixar, que esse mal, volte, por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai, faz morada, nas nossas vidas, penetra, com teu poder, Espírito Santo, fica conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, entra, no nosso coração, tranca, a nossa porta, do nosso coração, por dentro, não permitas, que nenhum mal, nos suceda, praga nenhuma, chega até a nossa tenda, em nome, do Senhor Jesus, nós promovemos, essa lenteza, porque nós, precisamos, fazer isso, para prosperar, eu preciso, prosperar, eu quero, prosperar, eu quero ser, um servo, do Senhor, nessa terra, que faça, a diferença, eu quero, fazer a diferença, por isso, eu estou, promovendo, essa limpeza, na minha vida, eu quero, mais, do Senhor, eu quero, comer, o melhor, dessa terra, eu quero, ser, cabeça, e não, calda, em nome, de Jesus, o Senhor, prometeu, que nós, seríamos, cabeça, e não, calda, ensina-nos, Senhor, a sermos, cabeça, eu não, quero, mais, o medo, Senhor, eu não, quero, mais, mentir, eu, experimentei, o medo, eu, experimentei, a mentira, e eu, prefiro, a verdade, eu, quero, a coragem, em nome, do Senhor, Jesus, ó, poderoso, de Israel, por isso, que eu, promovei, essa limpeza, na minha vida, porque eu, experimentei, os dois lados, da moeda, eu, não, nenhuma, brecha, aberta, eu, quero, fechar, as portas, que estão, abertas, em nome, de Jesus, eu, não, quero, mais, andar, perdido, eu, quero, ficar, no, caminho, eu, quero, o, dentro, de mim, que é o Senhor, Jesus, ele, disse, eu, sou, o, caminho, eu, a morte, eu, quero, a vida, eu, experimentei, a morte, eu, experimentei, a vida, porque a morte, ela, produz, ela, provoca, o pecado, provoca, a morte, eu, quero, a vida, e a vida, com abundância, que o Senhor, prometeu, e o Senhor, Jesus, é a vida, eu, quero, o Senhor, Jesus, dentro, de mim, eu, preciso, do Senhor, Jesus, dentro, de mim, eu, não, mentir, eu, quero, a verdade, dentro, de mim, que é, o Senhor, Jesus, eu, não, quero, mais, o medo, eu, quero, ter, coragem, ser, forte, corajoso, como, Josué, me, dar, coragem, como, o Senhor, deu, a Josué, para, enfrentar, essas, guerras, essas, lutas, com, estratégias, de, vitória, em, nome, do Senhor, Jesus, pelo poder, que há no nome, do Senhor, Jesus, eu, não, quero, mais, ser, dominado, eu, não, quero, nem, por nada, nem, por, ninguém, eu, quero, dominar, conforme, o Senhor, prometeu, na, na, tua, palavra, que, eles, tenham, domínio, é, a, tua, palavra, que, nos, garante, isso, o pecado, vai, vir, a, nossa, porta, vai, tentar, entrar, vai, tentar, voltar, eu, sei, meu, Deus, mas, a, nós, compete, dominá-lo, ajuda, nos, a, dominar, a, vencermos, a, reinar, a, governar, controlar, sobre, eles, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, nós não podemos fazer nada, se o Senhor não estiver conosco, ajuda-nos Senhor, se conosco, nós te pedimos em nome, do Senhor Jesus, para a glória, de Deus Pai, amém, amém, e amém, ou glórias, Deus seja louvado, que Deus possa vos abençoar, em nome do Senhor Jesus, ou glórias, ou aleluias, deixa eu ler aqui, Larissa Santos, obrigado Larissa, pela, participação, doutores e doutoras, que estão escondidinhos aí, obrigado, que Deus possa vos abençoar, rica e poderosamente, unimos a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, e que as nossas orações, possam ser atendidas, que Deus vos abençoe, rica e poderosamente, nos prestigie, nos próximos dias, às três horas da manhã, estaremos aqui orando, e que Deus possa vos abençoar, Larissa, vou colocar o seu nome aqui, nos pés da cruz, nós temos uma lista aqui, obrigado pela tua participação, que Deus possa te abençoar, rica e poderosamente, a cada um de vocês, que estão escondidinhos, aí, se vocês quiserem colocar o nome aí, pode colocar, a gente vai, colocar aqui, escrever no pé da cruz, e durante o dia, nós estamos orando, fazendo orações, eu e os outros pastores, por vocês, e assim, Deus vai vos abençoando, nos guardando, nos livrando, o objetivo, meu nome é Silvanir, e eu pertenço, ao Ministério Escola Reis, e sacerdotes, e o nosso desejo, do nosso coração, é que o povo de Deus, seja um povo próspero, um povo abençoado, sem precisar, fazer sacrifício, levar dinheiro, não, não, eu acredito, que a oração da fé, ela salvará o enfermo, ela curará, ela liberta, basta que você peça, como muitas vezes, eu pedi, e Deus, ouviu a minha oração, e atendeu de pronto, então, é esse o nosso objetivo, é levar a palavra de Deus, ao conhecimento do povo, e que o povo, use a sua palavra, a palavra de Deus, através dos seus lábios, conquiste vitórias, em nome do Senhor Jesus, onde estiver, no momento que estiver, do jeito que estiver, basta que o invoque, e ele vai ouvir a tua oração, beleza, Antônio, nós vamos colocar aqui, Antônio Clemente, beleza, nós vamos colocar aqui, no pé da cruz, o nome de vocês, da família, e vamos, orar durante o dia, eu e os outros pastores, nós vamos estar orando, buscando a presença de Deus, apresentando os pedidos de vocês, para que Deus, possa realmente ouvir, porque nós precisamos, de milagres, precisamos, o milagre, ele provoca, temor, das pessoas, porque, se Deus, tirar você, do cativeiro, o seu vizinho, vai ver, as pessoas, que estão, à sua volta, vai ver, e Deus, será, glorificado, exaltado, e bendito, as pessoas, elas estão, de olho, em você, se você, estiver, desgraçado, eles vão, te criticar, agora, se você, estiver, abençoado, eles vão, sentir, inveja, de você, e eles vão, falar, o que, que aconteceu, com aquele, cara, com aquela, menina, e o que, que eles vão, fazer, ah, isso aconteceu, comigo, amados, a minha, sogra, os meus cunhados, eram, espíritas, e eles, iam, em centros, de macumba, e, traziam, um recado, para mim, para minha, minha esposa, que é minha esposa, hoje, para a namorada, minha namorada, naquela época, o demônio, lá, falou, que vai matar, vocês, nunca, conseguiu, o que aconteceu, eles, vieram, para o nosso lado, se converteram, e, é isso, que nós, queremos, que aconteça, que, Deus, livre, guarde, proteja, vocês, e, que vocês, recebam, um milagre, é a minha, oração, eu, eu, preciso, que vocês, prosperem, eu, preciso, que vocês, recebam, milagre, para que o nome, do senhor, seja, glorificado, por isso, que eu, digo, coloca o nome, de vocês, aí, nós, vamos, colocar no pé, da cruz, vamos, continuar, orando, por esse, objetivo, e, lógico, que, Deus, é, uniciente, né, ele, sabe, de todas as, coisas, se você, quiser, ficar, escondidinho, também, nós, vamos, poderoso, ele, é, todo poderoso, e, eu, sei, que, ele, vai, fazer, uma, grande, obra, maravilhas, Mariana, maravilhas, nós, vamos, estar, orando, por isso, maravilhas, Antônio Clemente, maravilhas, isso, vamos, estar, colocando, o nome, de vocês, aqui, aos pés, da cruz, e, os, nossos, pastores, vão, estar, orando, nós, vamos, estar, orando, buscando, o, ministério, escola, reis e sacerdotes, agradece, a cada um, de vocês, que, Deus, possa, vos, abençoar, eu, acho, que, o, melhor, presente, para, nós, é, Deus, livrando, guardando, protegendo, e, respondendo, a oração, de vocês, em nome, do Senhor, Jesus, que, Deus, possa, vos, abençoar, rica, e, poderosamente, em nome, do Senhor, Jesus, esse, é, o, desejo, do meu, coração, e, não se esqueçam, de, buscar a Deus, andando, fazendo, qualquer coisa, e, nós, estamos, estaremos, aqui, do lado de cá, orando, e, o mundo espiritual, ele, não tem dimensão, ele, se, une, então, onde, vocês, estiverem, durante o dia, de hoje, e, nos decorreres, dos dias, e, pedirem, nós, vamos, estar, unidos, em oração, concordando, eu, concordo, com vocês, concordei, na oração, e, vou continuar, concordando, e, Deus, vai abrir a porta, que, cada um, de vocês, necessitam, em nome, do Senhor Jesus, para a glória, de Deus Pai, maravilha, espiritual abalado, não, vamos desabalar, isso aí, em nome de Jesus, vamos tirar, esse espírito, que está abalando, aí, né, e, vamos, ficar firmes, certeza, confiança, na palavra, de Deus, que Deus, vai mudar, essa situação, e, esse, abalo, aí, vai ser firmado, nós, vamos, firmar, ficar firmados, na palavra, do Senhor Jesus, Ok, Mariana, que Deus, possa te abençoar, rica e poderosamente, amados, no mais, é isso mesmo, que Deus, possa vos abençoar, em nome de Jesus, eu vou encerrar, essa transmissão, para que Deus, possa nos abençoar, rica e poderosamente, em nome, do Senhor Jesus,